Música Felizes de uma maneira geral Estamos vivos Aqui agora brilhando como cristal Nós somos luzes Que faliscam no caos E vozes Abrindo um grande canal Nós estamos na linha do tiro Caçando os dias em horas vazias Vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando No game bom A doce família que tem a mania De achar alegria, multiva e razão Onde dizem que não Aí que tá a mágica, meu irmão Aqui agora No ar que rodeia Num som que nos seca Num olho que vê e não consegue tocar Aí que tá o segredo, meu irmão Que puxa no peito Que sente e não julga Que tira do sério Acendo na cidade Não dá pra explicar Aí que tá o mistério, meu irmão É Descobrir o que liberta o sol Que faz buraco Por a sombra escura, escura, escura E esquecer ao menos uma noite O medo mal real Que te segura Nós estamos na linha do tiro Caçando os dias em horas vazias Vizinhos do cão, cão, cão Mas sempre rindo e cantando No game bom A doce família que tem a mania de achar Te ouviu agora